Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Milton Dantunes. É sempre um prazer ter você aqui com a gente e podermos, lógico, não perder a oportunidade de te manter bem informado e atualizado sobre todas as pautas que a gente vem trabalhando aqui. Eu quero, antes de mais nada, eu acho que para que o clima possa ficar mais leve, eu preciso dizer o quanto eu sinto pelas últimas atualizações de vidas que foram embora levadas pela Covid. Todo esse nosso trabalho começou há um ano atrás de maneira mais dedicada justamente por conta dessa pandemia. Eu não posso, nesse momento, me fazer insensível a isso, até porque minha família é vítima também de perdas e eu quero que, nesse momento, você possa fazer um segundo de pensamento nessas pessoas, nessas famílias que ficaram e, principalmente, lembrando que a gente não está isento de sermos alcançados, vamos assim dizer. Então, eu lamento muita insensibilidade que a gente vem acompanhando pelos noticiários, quando pessoas dão a entender de que elas são intocáveis e elas não são intocáveis. Mas é isso, gente. Vamos atualizar vocês agora sobre as nossas pautas. Hoje, dia 10 de março, dia importante, dia decisivo. E eu quero, antes de qualquer coisa, te fazer um convite muito especial, tá? Eu vou entrar na pauta daqui a pouquinho, explicando o que é que vai acontecer hoje, o que é que nós precisamos fazer ainda, até as 16 horas do dia 10. Hoje, quarta-feira, é um dia decisivo, tá, gente? Até que a pouquinho a gente fala sobre isso. Te fazer um convite especial, se você está chegando aqui no canal agora, te inscreve nesse canal. Aqui embaixo, ó, tem inscreva-se ou inscrever-se, dá no mesmo. Essa palavrinha em vermelho significa que você, se inscrevendo, você passa a fazer parte dessa grande família que alcança aí muito mais do que 35 milhões de pessoas e que, graças a Deus, ao longo desse um ano, a gente vem trabalhando, direcionando a pauta super importantes como essa que eu vou tratar com vocês agora. Então, é importante que você se inscreva, que você dê o seu joinha a ele, quem é responsável por multiplicar a nossa voz, a nossa imagem e fazer com que outras pessoas venham unir-se ao nosso trabalho e trazer esse resultado para você, aposentado, pensionista, servidor público, pessoa com deficiência, idoso de um modo em geral. Então, é muito importante que você faça isso. Gente, se puder também, deixe um comentário aqui embaixo, é importante que você possa comentar bastante isso da visibilidade e relevância às pautas que a gente vem tratando aqui, tá? Você vem acompanhando desde a última semana a aprovação, né, toda peleja de pauta da MP1006 e agora ela já está indo para o Senado, foi aprovada na segunda-feira por unanimidade lá na Câmara dos Deputados. Muitas dúvidas foram geradas, muitos questionamentos, muitas opiniões de que poderia ser assim, poderia ser assado, poderia ser melhor, poderia ser tudo. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. A gente só tem aquilo que é possível ter. Até ontem, né, semana passada, 15 dias atrás, a gente não tinha sequer mais a possibilidade de pautar, pior ainda, de aprovar a medida provisória 1006. E nós estamos provando aqui para os mais incrédulos que lutando, que trabalhando, que persistindo, a gente conseguiu. E aí os méritos, os louros, né, os parabéns vão para todos aqueles que acreditaram, para todos aqueles que trabalharam, para todos aqueles que persistiram. A gente está sendo prova viva do quanto é necessário a gente persistir. No meio político, principalmente, gente. Está desacreditado? Está saturado? Está, mas é o que a gente tem. E se temos foi porque nós colocamos cada um deles lá para nos representar. Então, hoje, o que a gente tem de concreto? A gente tem uma medida provisória que suspende os consignados dentro do que foi possível suspender. A gente tem hoje uma medida provisória que vai deixar você com a margem positiva novamente, que vai te dar a possibilidade de fazer um refinanciamento, se você quiser, que vai te dar a possibilidade de fazer uma portabilidade para que você possa realmente ter a sua suspensão efetivada caso aquela instituição financeira diga que não vai porque ela não suporta por ser pequena. Então, você tem um leque de possibilidades que até ontem você não tinha, tá? Só que falta um último passo para que a gente consolide isso de maneira eficaz, de maneira realmente perfeita, que é, hoje, até as 16 horas, a gente precisa continuar direcionando o trabalho que já começou ontem, que é de cobrar, de lembrar, de fazer com que cada senador, que aqueles 81 senadores, a começar pelo presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, possam entender que você precisa dessa suspensão, que você precisa, efetivamente, da aprovação dessa MP 1006. Então, o nosso trabalho é entrar em contato, hoje, esse restinho de dia, até as 16 horas, que é o previsto aí, para essa votação lá no Senado, cobrar, direcionar o teu pedido para o teu senador. Qual é o teu estado? Então, verifica quem são os teus senadores, para que, efetivamente, você possa ligar, passar e-mails, ligar para o gabinete, passar mensagens no WhatsApp, se tiver, passar mensagem no Facebook, no Instagram, no Twitter. Gente, a nossa força é a responsável pelo resultado. Então, se a gente trabalha, o resultado vem de maneira muito natural. Então, a gente precisa continuar fazendo isso. Agora, hoje é o último dia, já que amanhã, dia 11, essa MP lá caduca. Então, a gente tem hoje o último passo. A gente está aí nos 45 do segundo tempo e consolidaremos, com certeza, a nossa vitória. Graças a Deus, já tem relator direcionado. A gente já falou, a gente já costurou todo o entendimento, nos bastidores também. Nossa parte já vem sendo feita. E eu sei que você está fazendo a sua também. Então, a gente precisa consolidar isso agora, para que a gente possa fechar essa vitória com chave de ouro. E para aqueles que não acreditaram, que também serão beneficiados, eu só tenho a te dizer uma coisa. Trabalha junto com a gente, porque aquilo que demora um pouco mais para que o resultado venha, talvez se você se rendesse e entendesse que quando a gente se une, o resultado sai mais rápido, você já estaria aqui do nosso lado trabalhando. Então, essa é uma pauta importantíssima, uma pauta que desde o ano passado estava lá no Senado aprovada, que está presa até hoje, a suspensão até hoje, está lá na Câmara dos Deputados, através da 1328, projeto de lei que foi aprovado, e que agora, através da medida provisória, da margem, a gente também conseguiu a suspensão dos consignados. E tudo isso é fruto de trabalho, de sacrifício, de horas aqui gravando, de horas nos bastidores ligando, viajando para Brasília, e você também tem todo o mérito, você que trabalhou. Eu poderia citar aqui o nome de algumas pessoas, mas para não ser injusto, com outras que eu posso vir a esquecer, quero agradecer a todos vocês que estão nos bastidores, dando apoio aos grupos de WhatsApp, todos vocês que estão ligando, todos vocês que estão mandando mensagem, eu fico emocionado de ver o trabalho de cada um de vocês, é um trabalho de formiguinha, que tem dado o resultado necessário, para que hoje a gente possa realmente festejar com tudo, com tudo que a gente merece, pessoal. Então eu estou muito feliz por isso, isso só prova que realmente a gente vai chegar muito mais longe, porque temos muitas outras pautas para aprovar, vem logo aí, daqui a pouco, o 13º sendo antecipado, já escancar as portas, para que a gente continue lutando sim pelo nosso 14º salário, logo, logo, a partir de amanhã, consolidando esta pauta, que é a medida provisória 1006, a gente já abraça novamente, e dá continuidade ao nosso trabalho, com as demais pautas, tão importantes quanto essa, que estamos fechando hoje, esse entendimento, essa aprovação. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, já antecipado, eu já me dou sim, a razão, o direito de festejar isso, porque eu acredito que o nosso trabalho vai trazer um resultado positivo sim. Beijo muito grande nesse coração de vocês, vem aqui com a gente, acompanha aqui no canal Milton Dantunes, hoje, a votação direto do Senado, será um prazer, eu acho que a partir das 3h30 da tarde a gente está aqui juntinho, aguardo você, para que a gente possa cantar junto essa vitória, tá bom? Fica com Deus, e vamos ao próximo vídeo, tchau, tchau.